Tristeza Boa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia direi O tipo de jardinero E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade, sim A felicidade já com a gota Giorvalho não me aperta lá de flor Brilha tranquila depois de leve oscila E cae como uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando No saludo, niña enamorada E como esta noite Pasando, pasando En busca da madrugada Palha embaixo, por favor Pra que na quarta-feira como dia E parecendo bellos de amor Tristeza não tem fim 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 Não tem fim